Fala galera, boa noite, chegamos para o nosso bate-papo segunda-feira, vamos falar muito sobre futebol sergipano e hoje a gente tem a honra de receber o querido Reginaldo Gouveia, assessor de comunicação da Federação Sergipana de Futebol. Reginaldo, seja bem-vindo aqui ao canal Ataque, ainda bem que a gente conseguiu trazer o Reginaldo, graças a Deus. Boa noite Lênia, um abraço a vocês que estão nos vendo nesse momento, internautas. É um prazer para mim, como assessor da Federação Sergipana de Futebol, estar participando do canal Ataque, que tem uma audiência excelente, que é um canal que veio para ficar, por isso que nós estamos aqui à sua inteira disposição. Graças a Deus, é bom que ele veio mesmo para ficar, Reginaldo, a gente estava precisando fortalecer realmente esse esporte e esse futebol. A gente já começa falando de Série A2, terceira rodada, e a gente já viu algumas polêmicas, tanto por parte da imprensa, quanto por parte dos dirigentes. São 14 clubes, né, Reginaldo, que estão participando. Sim, perfeito. E a gente percebe vários pontos. A gente começa falando da questão da estrutura. Está complicado. Está complicado porque a gente vê que os estádios por aí, né, tirando aqui Aracaju, não tem condições basicamente nenhuma, Reginaldo, de receber campeonato. Como é que fica a situação? É, realmente você tocou em um ponto, Lilian, que ele é um dos pilares que a gente tem trabalhado bastante na Federação. É a situação que realmente todos sabem que o calcanhar do Aquiles hoje da Federação é exatamente o estado de futebol. Porque você percebe, você sabe muito bem como jornalismo esportivo, atuante que você é. Você tem hoje a Arena Batistão, em condições de futebol. Você tem o Etelvínio Mendonça e Itabaiana, já com restrição de gramado, que é um gramado muito antigo, precisa ser trocado aquele gramado, mas tem uma estrutura lá da cidade de Itabaiana, o Etelvínio Mendonça. Você tem instância com também problema de gramado. Isso não é da hora que nós temos problema de gramado na instância, mas tem estrutura pronta, é questão de gramado. Então, tem como resolver. E você tem o campo municipal de Frei Paulo, que foi recém-inaugurado, que está em uma condição boa. Inclusive, tem outro estado que será inaugurado pelo governo do estado, na cidade de Pedrinhas, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas o próprio presidente Milton Dantas já esteve lá fazendo a visita, disse que trata-se de um bom estado de futebol. Mas ainda não foi inaugurado pelo governo do estado. E não tem mais campo de futebol. Então, é difícil você fazer uma competição quando você tem aqui, eu citei, três estados de futebol. Sim. Não, e a gente falando, Abrindo, só uma exceção do Etelvínio Mendonça, tem questão do gramado e para a imprensa é horrível. Sim. Dias e de passagem a gente não conseguem trabalhar bem ali. É verdade. Principalmente para os órgãos de TV. Por que o órgão de TV? Porque televisão ela é diferente do rádio. Exatamente. Fazem parte da mesma coisa, é a mesma comunicação, mas a televisão ela tem que ter mais coisa, mais equipamentos. E a questão da imagem mesmo. É a imagem. E a gente fica... Aí não tem condição. É, vira um ângulo, não pega porque a torcida está lá, você não pega um escanteio. Vira o outro, você também não consegue passar porque pega o alambrado. Então, a estrutura do Etelvínio Mendonça, ela realmente, para a imprensa, ela é ruim. E fora quem é repórter de campo, como eu, que é difícil ficar ali, porque a gente fica espremido porque não tem espaço. Não tem espaço físico. A gente não tem condições de ficar no fundo do gol, como o rádio fica, porque a gente tem que estar acompanhando o lançamento no meio e é complicado. Então, aí você vê, Lilian, que assim, nós estamos falando do segundo estádio em melhor condição de Sergipe. Já tem essa situação. Imagina os senhores que estão me vendo nesse momento e senhoras que estão nos vendo nesse momento no ataque, é os campos da segunda divisão. É uma situação, assim, muito ruim. A gente sabe, como eu disse, o calcinha de Aquiles é esse, mas a Federação Sergipe do Futebol, o presidente Milton Dantas, ele está tentando revolucionar o futebol sergipano, mas ele para muito na estrutura de campos, que aí a Federação se vê de mãos atadas. Porque a Federação não tem verba suficiente para investir em estádio. Isso tem que ser dos poderes públicos, para fazer estádios em condições para colocar a disposição da Federação para promover os campeonatos. Era isso que eu ia te perguntar para a gente deixar muito claro. Até onde vai a Federação nesse ponto dos estádios? Até onde vai o limite da Federação? O limite vai exatamente nesse que eu falei há pouco. Depende do poder público para que se consiga verba a nível federal. Nós sabemos, por exemplo, jamais eu posso cobrar, eu falo eu, Federação, cobrar, por exemplo, que Buquinha, sua cidade, por exemplo, tem o estádio de futebol, cobrar do prefeito da cidade. Porque ele não vai ter condições financeiras de bancar o estádio de futebol, mesmo que ele queira, não tem condições. E não, e claro, e a prefeitura, eu disse um pouquinho comentando como exemplo, que é sua terra. E que fizeram a pista do motocross, por sinal, lá no estado. Então, assim, as prioridades do município tem que ter, com educação, com saúde, quer dizer, são prioridades diferentes do futebol. Nós sabemos que o futebol, ele é a diversão mais barata que o município pode dar para os seus cidadãos. Isso é verdade. Agora, evidentemente que você tem que ter, a nível federal, de suas bancadas federais lá em Brasília, conseguir verbas para que possa fazer estádios, porque Sergipe não tem estádios para se praticar futebol. E a gente está falando da A2. A A1, a principal, a série principal, já tem problema mesmo, porque a gente vê que é problemático tudo isso. Outro ponto que a gente toca nesse campeonato de segunda divisão é a questão de público. É preocupante, Reginaldo. A gente viu o jogo agora com nove pagantes. Sim. E, assim, até que ponto é interessante manter tantos clubes desse jeito? Olha, esse é outro assunto, Lilia e amigos do Ataque, que preocupa demais a federação. Eu tenho conversado bastante, isso todos os dias, praticamente, como assessor de comunicação, conversado com os dirigentes da segunda divisão, para a gente melhorar a questão de público, porque para a federação não é importante você ter um campeonato com nove pagantes. Não é importante para a federação um campeonato com 16 pagantes. Então, assim, o que nós queremos, o que nós pretendemos na competição é ver os campos de futebol no estado de Sergipe cheios com a prática do futebol. Sim, claro. E isso não está acontecendo. Eu tenho conversado com os dirigentes e teve um exemplo agora, esse final de semana, na cidade do nosso senhor Socorro, aqui pertinho, que a gente chama aqui do dormitório de Aracaju, que está vizinho aqui como São Cristóvão. Então, foi um exemplo, uma tentativa do presidente do clube, La Saulo, de colocar no domingo de manhã. E deu certo. Já tivemos 411 pagantes, ou seja, R$ 4.110 de renda. Já teve uma situação melhorada. Claro que você vai vendo ali onde pode ter sido um pecado, porque alguns torcedores reclamam do calor e jogadores... E até porque, Socorro, Reginaldo, só abrindo parênteses, eu não sei se lá continua desse jeito, porque jogar à noite e ir lá não dá. Tem queda de energia que ninguém pronta. Continua com essa mesmo. Porque você chega lá, começa tudo, quando o árbitro vai atacar, a energia é pronta. Ninguém, não tem jogo. É verdade. Então, assim, talvez eu já comecei com o próprio Saulo, de ir num próximo confronto lá em Socorro, tentar colocar 9h da manhã, 9h15, para dar uma melhorada, para terminar o jogo antes do meio-dia, porque realmente a bola rolando ainda no meio-dia é muito quente. É desgastante para os atletas que estão dentro de campo e para o torcedor, exatamente. Que você está ali nas arquibancadas, concreto e armado, é muito quente. Nós sabemos disso. Então, assim, eu acho que os dirigentes têm que pensar como pensou o Saulo. Bom, eu vou trocar de domingo à tarde, porque... Por que o domingo à tarde? Porque o domingo à tarde é quando tem campeonato brasileiro da Série A. Aí é mais difícil você deixar a sua residência no conforto da sua sala, no seu sofá, assistindo um jogo do Flamengo, do Corinthians e assim por diante, para ir assistir um jogo da segunda divisão. Mas aí a gente já vem em um outro ponto, é a questão da paixão mesmo, entendeu? Falta muito espetáculo em campo, falta muito profissionalismo em campo, porque, assim, era para a gente deixar. Se existisse realmente essa paixão, esse amor, se existisse esse futebol, Reginaldo, de qualidade. É, exato. Aí tem a qualidade, há condições para você receber as pessoas, que aí volta aquilo que nós começamos no início, a questão do estado de futebol. Exatamente, não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura e você não oferece ao torcedor uma condição boa para ele. Ele diz, não, eu vou sair da minha casa, vou ao estado do Hélito Alias em socorro, ou vou ao caos feitóis em Porto da Folha e lá vou ter um conforto de uma cadeira. Não tem. Então, são essas situações, Lilian, que a gente tem lutado bastante e volta, a gente começa lá no início, questão do estado de futebol, acomodações para o torcedor. Não são boas em nenhum dos estados. Com exceção daqui, de Aracaju, você já falou há pouco, lá do Atelvinho Mendonça, que é a segunda praça do estado, que tem problema para a imprensa e para o torcedor. Também. Então, assim, essa é a situação que nós estamos vivendo com essa questão de estado. E a federação, como eu disse, fica de mãos atadas, porque ela não tem dinheiro para isso. E, evidentemente, como não é obrigação do prefeito do município fazer isso, também não é da federação. A federação, ela é gestora. Ela tem que organizar a competição. O estado em condição, quem tem que dar é Buquim, a diretoria do clube. A diretoria do clube, lá na minha terra, Porto da Fura, do Guarani, na cidade de Itapano, do Val Feitosa, de Propiar, nas outras cidades que têm o campeonato. Então, essa realmente, Lilian, e amigo do ataque, você que está me vendo nesse momento, agradecendo aí a todos, dizendo que realmente a gente tem nos preocupado bastante essa situação de público na segunda divisão, porque não é o número que nós gostaríamos de trabalhar. E sim, a partir daí, de 400, 500 pessoas, já dá para você ter uma visão melhor. Como tivemos em Propiar, 595 pagantes aí, já dá para você acender uma luzinha, não é o ideal ainda. Mas já dá uma melhorada bastante, é isso que nós queremos ver no jogo da segunda divisão. Por isso que eu tenho conversado bastante com esses dirigentes da segunda divisão, para que eles possam ter criatividade, como teve o Saulo, procurou um horário diferente. Deu certo? Vamos agora adequar esse horário um pouquinho, para terminar um pouquinho, 11h30, começando aí, 9h, 9h15, mais tardar. Aí você terminaria o jogo por volta das 11h, 11h15, aí seria um horário mais legal para que os atletas que estão em campo, os torcedores que estão também no estádio, possam ter um pouquinho de conforto e não tem aquele calor muito forte que faz em todos os estados de Sergipe. Levar até criança, família, enfim. Sim, sim, sim. Agora, Reginaldo, e quem foi a ideia de colocar 14 clubes? Porque a gente sabe que os 14 não têm condições nenhuma de competição. A gente sabe disso. É complicado. Infelizmente, eu não vou estar citando aqui, porque você conhece muito bem essa realidade, até mais do que eu, porque vive isso diariamente. Mas, assim, não seria o momento da federação chegar e falar, opa, não dá para fazer esse campeonato com 14, porque a gente sabe que não tem estrutura. É muito distante um time do outro, apesar de ser segunda divisão, série A2. Então, assim, de que foi essa ideia? Foi realmente da federação? Foi cobrada pelos clubes? A federação disse, não, eu tenho que participar porque eu tenho, porque eu tenho time e eu tenho que colocar em campo. Sim, perfeitamente. A federação é o seguinte, clubes que são filiados à federação, e todos eles que estão disponíveis são filiados à federação, eles quitaram, pagaram as taxas de inscrição na CBF. Na federação, o Sérgio Pano é um assunto que vamos falar daqui a pouco, você já me adiantou antes de conversar, já já a respeito disso. Então, o clube está legalizado junto à CBF, junto à federação estadual, ele tem direito de solicitar inscrição, ele tem esse direito. E o presidente da federação, como é um homem democrata, ele vem do movimento sindical, como eu também vi, a gente tem respeitado muito isso, e aí a gente tem respeitado a situação do direito que o clube tem. Só que democracia demais, Reginaldo, atrapalha. Milton Dantas é democrático demais, eu acho demais. Agora, a verdade é que, por exemplo, você percebe, Línia, que a federação já disse que a partir de 2020, só oito clubes irão disputar a primeira divisão. Então, começará a partir de 2019, esse ano ainda sobe dois da segunda para a primeira, mas a partir de 2019, desce dois e sobe um e vinte, fica oito clubes. Então, se a federação está diminuindo na primeira divisão, é óbvio que vai ter que diminuir na segunda. Então, nas próximas competições, mesmo os clubes tendo o direito de solicitar essas inscrições, a federação vai ter que rever esse conceito. Porque a quantidade não é a melhor saída. Não, é a qualidade. A qualidade. E a gente não está vendo. Sim, então, a gente tem que primar pela qualidade. Então, clubes que, ao final dessa competição, não demonstrarem condições de ter profissionalismo, em 2019, a federação vai ter que dizer, olha, não tem como você participar. A federação pensa até, já tenho conversado isso com o presidente Milton Dantas, em criar futuramente uma terceira divisão. E aí você faria uma espécie de preparatório para a segunda. Aí, como eu estava dizendo, se você vai diminuir na primeira divisão, é lógico, é óbvio que vai ter que diminuir na segunda. Sim, e cairia para a terceira todo mundo. Então, assim, nessa situação de respeitar o clube que é filiado da federação, se criou a terceira divisão. Porque tem o Esporte Clube Barra, por exemplo, que também sobe a inscrição. Só que esse Esporte Clube Barra, da cidade de Barra dos Coqueiros, não conseguiu a realização junto à Confederação Brasileira de Futebol. E também o time de Pedrinhas, América de Pedrinhas, não conseguiram resolver a questão da papelada junto ao CBF. Aí, não entraram na competição. E a América de Propriá, América de Pedrinhas, tanta América. É, então, assim, eu acredito que no próximo ano o nosso presidente, Milton Dantas, vai rever essa situação de quantidade. Porque, como eu disse, não é normal você diminuir na primeira divisão e aumentar na segunda. Óbvio que se você quer diminuir lá na primeira, você vai ter que diminuir aqui embaixo. Sim, com certeza. Então, assim, é uma tendência natural nos próximos anos, no próximo ano de competição na segunda divisão, que tenhamos uma queda nesse número de clubes. Ou seja, se a Confederação quer, em 2020, oito na primeira divisão, eu, aí é uma opinião particular, inclusive minha, não pode querer mais de oito na segunda divisão. Não é? Então, assim, para ser coerente, claro, para a questão da coerência, se na primeira é oito, eu não posso ter dez na segunda, eu devo ter seis, sete ou oito, no máximo, na segunda divisão, acredito eu que é isso que vai acontecer. E, aí, a Federação cria uma terceira divisão, que você coloca todos os demais clubes nessa terceira divisão, que serve como laboratório para a segunda divisão e, consequentemente, a primeira divisão de futebol do Sérgio Pano. E sabe por que, Rejão, também tem a questão? Porque esses clubes, dois sobem. Sim, esse ano ainda dois. Quem são esses dois clubes que vão subir? A gente tem a preocupação com a qualidade. Porque, quando chega lá em cima, no principal, na série principal, aí vê um campeonato de Sérgio Pano com três clubes. Confiança, Sérgio e Itabaiano. A gente sabe o que são os pontas. E os outros ficam naquela. Quem desce, quem fica, quem desce. Ai, meu Deus, um segurando na perna do outro para não cair. A gente sabe disso. Tem as suas revelações, tem, mas que não dão andamento. Porque hoje eu não sei como é que está o Boca. Eu não sei. É outra preocupação, assim, porque uma competição, Lília, ela só é boa. Quando ela tem o carro-chefe, como você colocou, a locomotiva, que é Confiança, Sérgio e Itabaiano. São as três locomotivas que carregam as demais. Mas você precisa ter um quarto, pelo menos, brigando pelo título. Senão, o campeonato tem uma tendência a não ser boa. Sim, porque, assim, a gente vai ver o campeonato de Sérgio Pano sempre com os três. Isso, para a gente, não é interessante. Isso, e para o torcedor também, Lília. Porque, assim, quando você tem uma competição, digamos, com os três que são os carro-chefe da competição, do campeonato, e que leva as demais do trem, as demais locomotivas, são aquelas três que levam, você tem que ter pelo menos um quarto, um time de distância, ou de lagarto, brigando também pelo título. Porque aí a competição fica interessante. Porque também a gente precisa cobrar do torcedor, mas precisa dar a condição ao torcedor. Porque o torcedor, ele é inteligente. Se ele tiver, por exemplo, está um exemplo claro. Confiança entrou, classificou-se, que ninguém esperava para a segunda fase do mata-mata, e colocou mais de 15 mil e 600 pessoas no estádio. Se tivesse 30 mil, eu teria colocado os 30 mil. Com certeza. Então, assim, o torcedor, quando tem qualidade, ele vai ao estádio. E eu costumo dizer aqui, sempre no ataque, o torcedor quer espetáculo. O torcedor não quer ver um time chegar como chegou, eu nem recordo qual foi. É, esqueceram as chuteiras. Para disputar o principal. Frei Paulistano. Frei Paulistano, esqueceram as chuteiras. Como é que jogadores. Aí é a diretoria do clube, né? O supervisor e tal. Mas aí que você vai, cadê? Que equipe é essa, meu Deus? Esqueceram o quê? Chuteiras, Reginaldo. É o básico. É como se você esquecesse a bola para jogar o futebol. Exatamente. Então, assim, aí, Lília, já é a parte administrativa. Assim, realmente, os clubes profissionais, ele tem que ter um supervisor atuante. Então, por isso que preocupa quem vai subir. Sim, é preocupante. Quem é que está disputando essa A2, porque vai subir. Porque a gente sabe que hoje, na série principal do Sejipão, volta a repetir, só temos os três. A gente viu essa ocorrência que era forte cair. Cair mesmo. A gente viu o instanciano. Chegou a ser vice. Cair. Mostrar um futebol com pouquíssima qualidade. Então, assim, quem sobe? Como é que fica esse futebol principal agora? Que é tão cobrado pelo torcedor. É tão cobrado pela imprensa. É, porque, olha, Lília, por exemplo, eu tenho... O quebrado segundo e zonas, ela é tiro curto. Elas só são seis batadas para se conhecer os quatro que vão para a disputa e dois para subir. Então, ela é muito rápido. Já foi 50%. E desse 50%, eu vi todos os jogos. Claro, não vi todos. Mas, em cada jogo, eu tive nenhum jogo desses. Por exemplo, eu vi que o Olímpico de Itabaianinha é propenso a ser um dos... Chegar nos quatro. O América do próprio A é outro. O Guarani de Porto da Folha é outro. E o sete de junho. Eu colocaria essas quatro aqui. Claro que eu não estou dizendo que vai ser isso. Mas eu colocaria, como assim, do grupo A, classificaria o Olímpico e o sete de junho. E do grupo B, América e Guarani de Porto da Folha. E aí, esses quatro aí, é preocupante porque o Sozão não tem condições de jogar a segunda divisão. Imagina os senhores e senhoras que estão me vendo nesse momento. É o campeonato da primeira divisão. Então, o Sozão, nessa atual situação, não tem como jogar a primeira divisão lá na cidade de Itabaianinha. E de Ide, na cidade de Proquiado também. Aí vem aquela coisa. E Porto da Folha também não tem condições. Aí vem aquela coisa. Treinar. Precisa ser um sete de treinamento, realmente. Custo para vir para cá ou ter que mandar o seu jogo em outro lugar, que já é problema também. Sim, sim. Problema para a torcida, porque o torcedor, muitas vezes, não vai. É muito mais fácil e muito mais confortável. E, óbvio, você jogar em casa, se você é um mandato, você tem que estar em casa, realmente. E aí vem todo esse problema novo. Não, é preocupante mesmo. A gente ri para não chorar. A gente ri para não chorar. E assim, os senhores estão vendo, que eu estou aqui debatendo com a Lília, que a gente não saiu ainda do primeiro assunto, estádio. Exatamente. Porque é o grande problema que você fala. A questão da falta de dinheiro financeira, ela é difícil. Por exemplo, a Federação Sergipana do Futebol, ela não nada em dinheiro, como muitas pessoas acham que nada em dinheiro. Não nada. A Federação está em situação financeira difícil, inclusive, porque todos sabem que o que está acontecendo no Brasil é um aperto em tudo. Não seria diferente no futebol. E a Federação Sergipana do Futebol, que tem como receita, basicamente, o que recebe da Confederação Sergipana do Futebol, essas cotas têm caído. Tem pergunta aqui para você sobre isso. O Carlos Santos mandou um monte de perguntas. Ele fez toda uma explanação aqui sobre a questão das receitas, dessa questão desse bolo financeiro, dessa repatriação com as federações, enfim. Ele disse que agora vai algumas perguntas. Um monte. Ele perguntou que será que alguma federação deveria obrigar os clubes a pagar essas taxas? É um ponto que ele perguntou. E qual é a real despesa da federação? Daqui. Vamos falar daqui. Já que, segundo ele, ele bota assim, com o campeonato sergipano e com a partida de futebol, já que os clubes pagam tudo. Desde custos com arbitragem, aluguel de estádio, ambulância, segurança e todo o aparato para realizar uma partida, além da promoção dos jogos e torneio. O amigo Carlos Santos, um abraço. Muito obrigado pelo questionamento. Você está enriquecendo o nosso debate aqui. Mas, olha, aqui, Carlos Santos, na federação sergipano, é o contrário. Aqui em Sergipe, inclusive o próprio presidente da CBF, tem dito a Miltinho, como é que você consegue fazer tudo isso lá em Sergipe? Aqui em Sergipe, a federação tem arcado com toda a despesa da competição. Ou seja, o Reginaldo está dizendo que os clubes não pagam rigorosamente nada de uma partida de futebol. Arbitragem é a federação que paga, as despesas com delegados é a federação que paga. Praticamente, os clubes, ele paga os seus atletas, mas a logística da partida, toda ela é da federação. Aí eu te pergunto, como é que esse negócio vai para frente? A federação, ela tem investido o que recebe praticamente em cima dos clubes. Inclusive, o presidente tem tirado do bolso dele para colocar para os clubes. Que também, evidentemente, que os clubes com dificuldades financeiras, e repito, a federação não está nadando em dinheiro. O presidente tem feito aquela famosa frase, dar tripa ao coração, para tentar resolver a situação dos clubes. Mas não está fácil. Não está fácil. Está cada dia dificultando mais, porque a realidade financeira, ela é terrível. A nossa fonte de dinheiro é o contrato com a CBF. E a CBF, que tem recebido menos verbo lá, tem diminuído também. Porque isso é uma questão, é uma sequência. Se ela lá diminui a taxa dela, ela também vai diminuir o que ela passa. O que ela recebe a nível de Brasil, diminui a nível para as federações. E as nossas receitas, que recebe a CBF, tem caído. Mesmo assim, o presidente da federação tem feito esse trabalho, correndo em campo, indo atrás das empresas, colocando as empresas no futebol. Nós tivemos um exemplo, esse ano, que o Sérgio Pano nunca teve um contrato a nível nacional. E esse ano já teve um contrato com a empresa nacional, do governo federal. Já teve, por segundo ano, um contrato com a rede maior de supermercado do estado de Sergipe. Então, isso é negociação e política de trazer o empresário para o futebol do presidente da federação do Sérgio Pano de Futebol. E tudo isso, ele tem revertido para os clubes. E aí eu já emendo. Milton Dantas já está correndo atrás, então, já que você disse que a federação está correndo atrás realmente disso. A federação já está planejando o futebol de 2018, o campeonato de Sergipe Pano de 2018. Sim, sim. Inclusive, uma nova empresa, a nível nacional, deve entrar em 2019 no nosso futebol. Está sendo... Em 2019. Desculpe, 2018. Ah, então agora já. É, porque 2018. Essa empresa teve para entrar em 2017, mas no final faltou aquela última martelada. A batida final. É, a batida final faltou. E eu acredito que agora, em 2018, essa empresa, a nível nacional, também venha reforçar a federação nessa parte financeira, que precisamos para manter o campeonato estadual. Outro ponto, Reginaldo. A questão é financeira. O presidente, ele corre atrás, mas você precisa mostrar que você tem um campeonato forte? Sim. Não dá? Claro. Você não vai dizer, olha, eu tenho um campeonato de Sergipe Pano que eu disputo só com três clubes e só isso? Você não pode vender um campeonato estadual com três clubes, isso é verdade. Mas é a realidade do futebol sergipe Pano? Isso é verdade. Então, a gente tem batalhado bastante e o presidente tem corrido muito atrás disso, para melhorar as condições dos times de futebol. Porque precisa que os senhores dirigentes, e aí agora vai um recadinho para os dirigentes do futebol sergipe Pano, que assim, não deixe tudo por conta da federação. Porque a federação é apenas gestora. Ela faz o campeonato na parte de gestão. Mas quem tem que organizar os clubes é os presidentes das equipes, são a diretoria dos times. Não falta essa transparência, no bom sentido que eu falo, da federação para os dirigentes? Porque os dirigentes acham que é obrigação realmente da federação. Vão lá, cobra do senhor presidente Milton Dantas, o senhor presidente Milton Dantas, democrático demais do jeito que é, acaba cedendo boa parte. E aí acaba colocando nas costas uma responsabilidade que, segundo você, não é da federação. Sim, a federação tem feito isso. Inclusive, eu participei de uma das reuniões e o presidente me cedeu a palavra, me autorizou a falar, em nome, inclusive, dele e da federação, numa própria reunião lá com os clubes. Exatamente, eu falei sobre isso. Da questão das responsabilidades. O dirigente precisa entender que todo o peso não pode ir para as costas do presidente da federação. Porque, se não, não tem quem aguente. Por exemplo, você não pode, se eu tenho um metro e cinquenta, eu não posso pegar um peso de duzentos. Não posso, não tenho como pegar isso. Então, é preciso que os dirigentes entendam que a federação é parceira. A federação é a mãe, é o pai, é a avó de todos os times. Não pode ser tudo isso. Os clubes têm que fazer a parte dela. Então, como o presidente tem sido muito democrata na condução do futebol, isso deu margem a alguns dirigentes e acharam, não, tudo a federação resolve. E não pode ser assim. O próprio presidente tem que ter essa consciência. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a gente conversa muito a respeito disso. Sim, claro. Mas, como ele está numa missão internacional, está em Mumbai, na Índia. O caminho das Índias. Onde ele está representando o futebol brasileiro. Ver a importância que é essa missão que dá o presidente. O presidente hoje está numa missão que, para a Índia, para a Mumbai, o presidente da CBF hoje é Milton Santos. Que é ele que resolve o destino do futebol brasileiro lá na Cobra da Índia. Lógico que, tendo algum problema a nível de futebol brasileiro, claro que ele vai entrar em contato com a CBF. É lógico. Do mesmo jeito que Luiz Santana, que hoje está como presidente da federação, não tomará uma posição sem comunicar ao presidente que está lá na Índia. Então, assim, muitas federações hoje têm, assim, como você disse, entre aspas, um ciúme grande do presidente Milton Santos. Porque ele é o cara mais jovem, um dos mais jovens presidentes das federações do Brasil. Mas que tem conquistado esse poder de negociação que ele tem feito. Inclusive, recebendo elogios do próprio presidente da CBF, Marco Polo de Homero. Que é um cara que tem, não sei quantos anos de federação paulista, futebol paulista, do maior futebol desse Brasil que é em São Paulo. E tem elogiado e dizendo, não sei como você consegue fazer tanto pelo futebol sergifano. E Milton, com todo esse conhecimento, Rejanto, que você está passando aqui, ele tem usado disso para fortalecer aqui o futebol? Tem, sim. Tem usado, sim, para tentar fortalecer os nossos clubes. É tanto que o futebol de Sergipe hoje tem três vagas na Copa São Paulo de Boa Júnior. É uma das poucas federações, pode ver aí, que tem três clubes oficializados. Que estão muito como convidados, não é? Sim, não é mais convidados, são vagas oficializadas. Ah, já é vaga oficializadas. Vagas oficializadas. Por exemplo, tem três vagas para a Federação de Pernambuco, tem três para a de Sergipe. Então, isso dá uma ciumeira muito grande, porque tudo na vida é assim. Os próprios dirigentes das outras federações fiquem ciumados, porque a menor federação do país, praticamente, o menor Estado do Brasil, sede e ano estar lá nos destinos do futebol brasileiro, em um campeonato mundial, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas o presidente Marco Polo de André, na reunião com todos os presidentes da Federação, onde ele convidou mais uma vez o presidente da Sergipe, disse, olha, o discurso foi esse. O time que ganha não se mexe. Fomos campeões sul-americano com o Milton Dantz no Chile e seremos campeão na Índia com o Milton Dantz, chefe da delegação. Quer dizer, isso foi, para a Sergipe, muito importante. Já virou o amuleto da seleção. Então, assim, hoje ele tem um domínio muito grande, inclusive, com essa garotada sub-17 que jogam na seleção brasileira. Reginaldo, falando um ponto interessante, sub-17, a base, a Federação tem pensado nisso, nesse fortalecimento também, em trabalhar realmente isso? Sim. A gente viu o campeonato sub-18, a gente até fez, não é? Então, a Federação já fez, a Federação Sergipana, ela é uma das federações que tem mais competições oficiais do Brasil. já realizou cinco competições, vai realizar mais duas. Já realizamos campeonatos da primeira divisão, estadual da primeira divisão, já realizamos, estamos realizando o campeonato da segunda divisão, já realizamos o campeonato sub-18, que você se referiu há pouco, já realizamos o campeonato sub-19, já realizamos o campeonato feminino e vem agora, aqui em outubro ainda, o campeonato sergipano sub-16, que é uma preparação para o sub-13 e sub-19, sub-16, que vai acontecer agora no mês de outubro, e em novembro, a Copa do Nordeste sub-20 também sergipe. Ou seja, são sete competições em um ano, quando você tem um mês de férias, são onze meses, que tem um mês de férias. Em onze meses, a Federação movimentou sete competições, ou seja, daria uma competição e meia por mês. Então, isso é, assim, é muito bom para o Boceripano, que mostra isso, por exemplo, que uma federação tão grande como outras que tem pelo Brasil não tem essa quantidade de competições, que a gente está tendo sempre sete competições em um ano. É importante, é importante demais essa questão das competições, essa questão do fortalecimento, só que o que me preocupa, Reginaldo, ainda é a questão do profissionalismo, a questão do que está sendo colocado nessas competições, do que está sendo realmente colocado. Porque, assim, a gente vê essas competições que eu acho sensacional, mas o quanto que é aproveitado nisso? É, o que se espera, boa pergunta, o que se espera, Lilian, é que os clubes, que nós sabemos, e aí, ó, a gente volta para o início da conversa, por exemplo, como você colocou, é, Confiança, Egito e Itabaiana, é as três locomotivas, e aí? O que se espera quando a federação promove, porque ela promove e banca um campeonato de base, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, vem agora o sub-16, que a federação promove e banca, é que esses atletas sejam revelados para o sub-17, agora no sub-16, do sub-19 para o profissionalismo, e seja aproveitado pelos grandes clubes. Porque, assim, você é mais jovem do que eu, bem mais jovem, é claro, né? Eu fui de uma época, Lilian, que o futebol sergipano, você não era nem nascida, era assim, era a base do futebol sergipano, e se, como você colocou uma frase, enxertava com dois ou três jogadores que tinha de fora. Normalmente aqui, vinha jogadores de Pernambuco, pelo local próximo, e da Bahia. Então, assim, você tinha um time, por exemplo, aí você tinha um time de confiança, todos formados por sergipano, a base, com sergipano, sergipano, e dentro da mesma idade, tem tabaí lá também, lagarto, com jogadores sergipano. E ali, trazia um ou dois jogadores pontual e fazia uma super equipe. Que era o ideal, né? Hoje é o inverso, hoje é totalmente o inverso. Você pega o confiança que jogou agora a Série C, se você for olhar a escala, só tem um sergipano, um Anderson. Pode ver aí. Vamos para a escala. Genevaldo, não é sergipano, Felipe Cordeiro, não é sergipano, Mimica, não é sergipano, aí o Anderson, é sergipano aqui da capital, o lateral esquerdo, Radar, ele, apesar de ter sido revelado no Guarani do Porto da Folha, mas não é sergipano, mas foi revelado no Guarani, você pode até colocar, mas não é sergipano, mas vamos colocá-lo, para ficar dois aqui. Aí você pega o meio de campo, os volantes de confiança, o meio de campo, não tem nenhum sergipano. Então, assim, tinha Iago que foi para o Náutico. Então, do time que jogou a competição, tinha dois jogadores que vamos colocar dois, um que é sergipano de nascença, o Anderson e o Radar, que foi revelado em Porto da Folha, no Guarani e tal, esteve no Cruzeiro, parece que ainda hoje o parceiro é do Cruzeiro. Então, assim, nós com essas competições, a federação espera que esses clubes de ponta, eles aproveitem mais esses jogadores, para ver se a gente consegue novamente colocar nas equipes sergipanas uma base de jogadores do Estado. Porque, evidentemente, que nada contra que hoje é assim, no mundo democrático que hoje é assim, nessa globalização que é o mundo hoje, do Ivi, jogador... Sim, claro. Por exemplo, eu recebo reclamações também do meu companheiro de imprensa lá de Alagoas. Ah, o campeonato da Alagoa ainda só tem sergipano, como aqui reclama que só tem alagoanos, baianos e tal. Então, assim, essas competições que a federação promove e banca, é pensando em que os clubes grandes, principalmente, aproveitem essas bases para colocar no estilo principal. Não, isso é sensacional. Outro ponto que você tocou, que a gente pode dar uma reforçada ainda, é a Copa Nordeste Sub-20, que vai ser aqui. Olha que coisa boa, né? Porque, assim, é mais um importante evento, são clubes aí que vêm para cá, realmente, e que Sergipe volta a ser alvo e o foco, realmente, desses olhares. Porque a gente sabe, a gente briga muito aqui, a gente fala muito aqui, eu defendo muito a base. Eu sou muito da defesa da base, porque eu acho que você não faz profissional sem uma base. Então, é o futuro do futebol, eu acho que é a saída para muitos problemas. Inclusive, para o Sergipe, que está, nem sei, nem está, porque não está. Então, assim, para você montar, realmente, um elenco forte com a sua base, já que você não tem estrutura e não tem condições financeiras, eu acho que é muito mais em conta, muito mais barato. E com garotos sensacionais, que foram rapelados agora no Sub-18, que eu fiquei besta, eu vi o tanto que os meninos jogam, pô. Uma final daquela, entre o Sergipe e o Estanciano, né? Sim, sim. Eu não vi no Sub-19. No Sub-19. No Sub-19. No Sub-19. Eu não vi. No Sub-18 foi o Sergipe e o Estanciano. Não, eu não vi do Sergipe e o Estanciano um jogo daquele difícil eu ver no... Isso. Na primeira divisão. Na primeira divisão. Verdade. Eu comentei isso. Verdade, verdade. Jogaço. Então, assim, os garotos dão sangue, realmente, vestem a camisa e se orgulham de estar ali vestindo o futebol, porque hoje o futebol virou um comércio. Hoje isso aqui não tem mais um peso. O peso é isso aqui. Antes você vestia a camisa e você... Ah, eu estou vestindo a camisa do Confiança, ou até da própria seleção brasileira. Eu era a seleção brasileira, hoje não. Hoje eu sou um funcionário. Então, assim, a Copa Nordeste Sub-20 já é um ganho a mais pra gente. É outra coisa que mostra a importância que tem hoje o nosso presidente lá na Confederação Brasileira do Futebol. Foi trazer pela primeira vez para o Estado de Sergipe uma competição nacional. Ou seja, em novembro, o Canal Interativo, que é um parceiro muito grande da Federação Sergipe do Futebol, vai estar mostrando para o Brasil e para o mundo, o Nordeste, e mais de perto, o Sergipe. Imaginem, senhores, a importância que tem uma coisa dessa. Em novembro, o Sergipe será a capital do Nordeste do futebol Sub-20. Com todas as equipes, esporte, Bahia, Nauta, esporte não, porque desfriou-se da liga, né? Com todas essas grandes equipes do Nordeste, estarão aqui em Sergipe, em novembro. E Sergipe, como eu disse, será a capital do futebol nordestino. E será mostrado não só para o Brasil, mas para o mundo todo. O Canal Interativo hoje é um canal que está disputando com o Plim Plim, passa a passo o futebol do Brasil e mostra para o mundo inteiro. Então, veja a importância de se trazer uma competição a nível do Nordeste para o Estado de Sergipe. Isso demonstra a força do presidente da Federação Sergipe do Futebol, que conseguiu trazer para a Sergipe essa competição a nível nacional, agora em novembro, aqui no Estado de Sergipe. Como é que vai funcionar, Reginaldo, a competição? Porque a gente sabe que precisa de cinco sedes, não é? Sim, sim. E aí, a gente vai voltar lá ao início. Está vendo aí? Volto ao início. Quer dizer, a Federação está pensando em duas sedes, talvez, em Aracaju, porque você não tem uma outra no interior. Por quê? Você tem Lagarto e Itabaiana. Itabaiana é primeiro porque os dois que ganharam dentro do campo esse direito de participar da competição foram o Sergipe e o Itabaiana. Então, Sergipe, o Estado, a capital tem condição e Itabaiana também, Estância e Lagarto. Por que eu falo essas três praças, essas quatro praças? Questão da rede hoteleira. Tem isso também, porque não adianta só dizer, ah, tem um Estado, mas tem que acomodar. Isso, porque uma quinta cidade, você procura e não acha com rede hoteleira. Onde você acha, não tem Estado. É o caso de Canidec, tem um bom hotel a nível, até internacional, um hotel, quer dizer, daria muito bem pra sediar, mas não tem estádio. E é longe pra cada um. Isso, e fica longe e tal. Mas esse não seria o problema. Se ele tivesse um estádio perfeito em condições, a federação faria de tudo pra ter uma sede em Canidec, faria de tudo. Mas não pode, porque não tem condições de estádio. Aí, Lagarto, onde tem a condição de hotel, de rede hoteleira, porque precisa hospedar quatro delegações, e você não pode colocar em qualquer local. Então, assim, aí Lagarto que tem essa rede hoteleira, mas nos preocupa o Barretão. Então. É outra preocupação. Que foi uma promessa aí, que ele, até o Diego Costa conversou, né? Foi garantido, enfim. Até agora, não saiu da garantia. Mas, assim, é outra preocupação, porque onde tem Lagarto, tem essa condição de rede hoteleira, mas não tem o estádio, também está preocupando bastante. Então, o pensamento do presidente Pedro Dantas, diante dessa situação, é fazer duas sedes aqui em Aracaju, uma sede em Itabaiana, uma em Estância e outra em Lagarto, que tem essas condições de rede hoteleira, para receber quatro delegações, Bahia, Vitória, digamos, vai para uma chave, Santa Cruz, Náutico, Sampaio Correia, e por aí vai, e você vai hospedar nessas cidades aí, com a rede hoteleira. E aí, tem que ter a parceria com o município, que nós estamos trabalhando também isso. Aí já é a federação que é a organizadora da competição. Então, já está negociando, porque tem a contrapartida da cidade, para com a hospedagem dessas delegações. Então, tudo isso está sendo trabalhado, costurado e, evidentemente, que a competição começa na segunda quinzena de novembro. Nós vamos ter agora, esse mês de outubro, para organizá-la todinha, deixar prontinha, para que essas equipes, que hoje, inclusive, é o último dia da inscrição, aqui, Sergipe, confirmados, Sergipe Itabaiana. E o presidente está tentando, junto à CBF, mais duas vagas para exatamente essas duas sedes, Estância e Lagarta. Porque elas vão sediar um grupo, e aí o presidente está pleiteando e consegue essas vagas para que esses clubes também representem suas cidades nessa Copa, que começará na segunda quinzena de novembro, que são 20 equipes. Mas, se todas elas confirmarem a participação, nós iremos tentar mais duas vagas para que essas duas cidades também representem o futebol de distância de Lagarta na competição. Aí eu te pergunto, eu achei isso ótimo. Maravilhoso, sensacional. Agora, como será que vem o Sergipe Itabaiana? Até agora eu não vi nada. E a gente está falando de segunda quinzena de novembro. Isso. É um time. O mais preocupante, assim, apesar da situação que passa hoje, o Sergipe, nós conversamos em off aqui bastante e tal, antes de começar o programa. Que dá uma tristeza você ver isso. É, realmente. Você, como torcedor do futebol sergipano, você, como amante do futebol, você vê uma potência, porque é uma potência, independente de rivalidade, de torcida falar que é isso ou aquilo, independente disso. A gente sabe que o Sergipe é uma potência do futebol. O Sergipe tem tradição, o Sergipe tem história, assim como o Confiança também tem, mas o Confiança está fazendo a parte dele. O Sergipe, eu fiquei, até hoje eu cato e eu estou procurando, eu vou conversar com o Laílson, ele vai conversar com a gente aqui no ataque, já adiantando na quarta-feira, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o Sergipe. Cadê o Sergipe? Porque eu só vejo o nome. É, então assim, como o Sergipe, apesar dessas dificuldades administrativas que passa ao clube, porque como o presidente renunciou o mandato e ficou meio solto, então assim, a situação realmente é preocupada. Solto ficou a gente, a Laí está largada. Me desculpe, me desculpe, sem querer ofender ninguém, mas a gente sabe do trabalho que o Reinaldo está fazendo, o Reinaldo agora tentando fazer o rifa, fazendo aquilo para tentar criar e acontecer, mas, Reginaldo, solto estou eu, a Laí está largada. Então assim, mesmo com essas dificuldades que passam hoje o clube esportivo Sergipe, mas o Sergipe teve, está tendo em 2017, um excelente ano na parte, na categoria de base. Foi campeão Sergipan numa final com confiança do Sub-18 e foi campeão do Sub-19 numa final com o Estanciano, uma boa equipe do Estanciano. Excelente, excelente, acho que perdeu o campeonato, mas era a melhor equipe, mas futebol vale quem ganha e o Sergipe, então o Sergipe já tem pelo menos essa base do Sub-19 e do Sub-18, que dá muito bem para o Caio Simões, que é o trandor das bases do Sergipe. Será que ainda é Caio? É Caio, é Caio Simões, sim. É Caio Simões aí no trancor. Vai formar uma boa equipe, pegando o pessoal do Sub-19, juntando com o Sub-18, acho que vai formar uma boa equipe para representar a camisa do Sergipe, gloriosa do Sergipe nessa competição. A preocupação maior um pouquinho com o Itabaiana, que o time não foi bem, inclusive, nessa competição do Sub-19, então assim, é um pouquinho mais preocupante. Sergipe preocupa a parte profissional, mas a parte do futebol de base, ela demonstrou, está demonstrando em 2017 que ganhou as duas competições. Então, nós esperamos e confiamos que o Sergipe vai representar bem o Sergipe, como também confiamos no Itabaiana. Eu sei da capacidade do dirigente do Itabaiana, do Hamilton, presidente, do Alhailton Souza, das pessoas que fazem o Itabaiana, e nós acreditamos que, apesar do time não ter ido bem no Sub-19, ele deverá também formar uma boa equipe para a gente estar participando, o mesmo acontecendo se a gente conseguir e vai conseguir as vagas para a Estanciana e para o Lagarto. Até porque o Lagarto tem forte, né? O Diego Costa está investindo pesado, querendo montar realmente um elenco forte e trabalhar a base. Tomara que realmente ele faça isso, tomara. A gente está na torcida, pelo que ele falou sim, né? Porque sim, na verdade, o Diego Costa, ele utilizou a imagem dele até agora, a imagem, mas só isso. Isso já é bom, Regina, isso já está aí, isso, é o que o futebol precisa também. Ele colocou a imagem dele à disposição do Lagarto, mas isso não conserta o estádio, isso não faz a reforma do estádio, mas melhora, claro. Agora, além da imagem, precisa a injeção financeira. Sabe o que foi o Diego disse? Está tudo gravadinho, está aí no nosso canal, está na nossa página, que realmente é ele quem vai mandar no Lagarto, ele quem vai colocar o Lagarto para andar, ele realmente vai ser o dono e eu acho que a imagem dele já atrai muito, só a imagem do Diego Costa já é altamente rentável, isso já é um plus para um time que estava abandonado, de certa forma, porque a gente não via. Em relação ao Itabaiana, mandar um beijo enorme para o pessoal do Itabaiana, a gente teve lá no sábado, agora foi o lançamento do terceiro manto, que está lindão, viu? Linda a camisa do Itabaiana, então a gente conversou com a Daíto, toda essa preocupação do Itabaiana para se montar, porque vem Copa do Nordeste, é seletiva da Copa do Nordeste para o Itabaianão, porque é Itabaianinha, que é o... Que não é o Olímpico Itabaiana, o Itabaiana pequeno lá, o Itabaiana grande. É, o Itabaiana pequeno, que é o subvítimo, Itabaiana grande, vai para a seletiva da Copa do Nordeste, então assim, toda essa preocupação, o presidente Hamilton, infelizmente, passa por dificuldades aí de saúde, né? É isso, isso. Está doente e tudo aquela coisa, mas a gente deseja muita sorte e é um time grande, nos representa muito bem, então a gente fica na torcida. Com certeza, com certeza, é isso que eu disse há pouco, por exemplo, eu sei que o Itabaiana sempre honrou a sua tradição e não será diferente da Copa sobre o XIX do Nordeste aqui, porque o povo de Itabaiana tem isso no sangue deles, né? São pessoas batalhadoras. E carregam aquele título de campeão do Nordeste, né? Exatamente, então assim, eu não tenho dúvida que o Itabaiana também fará uma grande equipe e representará muito bem o futebol sergipano, que nós precisamos, como vamos sediar a competição, precisamos estar na ponta. Sim, claro. Porque não podemos fazer um campeonato no nosso estado. Para os outros mandarem. Exatamente, nós precisamos, pelo menos, chegar nas finais e ganhar o título para que o futebol sergipano se fortaleça mais a mais. E a gente precisa, Reginaldo, de certa forma, antes da gente encerrar, só resgatar essa força do futebol sergipano mesmo. Mostrar que sergipano tem futebol, que sergipano sabe fazer futebol e não só ficar nessa de, ah, campeonato sergipano é isso, campeonato sergipano é aquilo. Eu acho que as críticas vêm para fortalecer realmente a federação, né? Do trabalho dela. Eu acho que todo mundo agora, hoje, ficou sabendo um pouco mais desse trabalho, que precisa ser falado, de certa forma. Não adianta só a gente cobrar e não ouvir o que está fazendo, porque cobrar é muito fácil também e a gente vai cobrar, você sabe disso. É, Leila, eu tenho feito nesse um ano e dez meses que estou na federação, eu tenho dito toda a vida o seguinte, olha, eu estou às contas, porque eu estou às contas, mas eu sou radialista, eu sou homem de comunicação, há 34, 35 anos já, mais ou menos isso, perdi as contas já. Então, assim, eu sou homem de comunicação, mas eu estou lá na federação e quando eu fui convidado pelo presidente Milton Dantas, ele disse assim, olha, eu quero lhe fazer um convite e, de antemão, te digo que não aceito não como resposta. Não tinha o que fazer, não fez nada. Diante da nossa amizade e tal, eu não poderia dizer não. Mas eu larguei o conforto de estar numa gabine de emissora comentando o futebol, fazendo o meu análise da minha opinião, para estar na vidraça do futebol sergipano, que é a assessoria de comunicação. Está tomando o grito da gente. Não, mas eu estou lá para isso mesmo. E, assim, eu tenho dito, Lênia, que eu tenho muito prazer quando um companheiro de imprensa me procura para a gente resolver os problemas, porque eu estou lá para isso, porque no dia que eu não puder mais resolver os problemas dos meus colegas de imprensa, eu entrego o carro. Eu fui muito claro isso com o presidente. Presidente, eu só vou estar aqui até o dia que você, que é o patrão, quiser e até o dia que eu me sentir bem, porque jamais eu vou estar lá no carro e um companheiro de imprensa, você ou qualquer um colega de imprensa me procurar, dentro das condições, é evidente que tem coisas que não dá para resolver, mas aquilo que eu puder resolver, eu estou lá para isso. Eu sempre estarei à disposição de todos os meus colegas de imprensa, porque eu sou um deles. Eu amo essa profissão. Então, como amante dessa profissão, eu jamais estarei no local e um colega que vier me pedir, me solicitar uma ajuda para resolver uma situação, eu estou lá para isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite, participando aqui no ataque, já fazendo um pouquinho da despedida, fiquei muito feliz, porque assessoria de comunicação é isso. Eu sempre digo, assessoria de comunicação, ela é um advogado, eu preciso saber das informações da federação, eu digo sempre, eu cobro muito dele, presidente, eu preciso da sua agenda para que eu possa ir nos colegas de imprensa fazer a defesa. Porque, como eu disse para você, uma crítica, ela é importante, ela ajuda a resolver os problemas, que às vezes você que está administrando, você não percebe. Então, quando você me faz uma cobrança aqui no ataque, eu vejo, eu vou lá tentar resolver o problema. Porque eu sei que quando você cobra, é tentando melhorar o futebol. Agora, o que a gente não pode aceitar, Lília, é que dirigentes do futebol que têm os problemas para serem resolvidos, eles próprios, venham em reclame. E culpem, né? É, então, assim, mas assim, eu digo a você que eu estou sempre, mas sempre, sempre à disposição de você do ataque, que está sendo muito bom. Que eu não sei até o momento que vai, mas está sendo muito bom participar do seu programa aqui, ao vivo, com milhares e milhares de pessoas nos vendo nesse momento. Ô, Reginaldo, a gente que agradece. Eu acho que é bom demais esse espaço. Eu acho que fica aberto, realmente, sempre para a federação. A gente sempre, eu sempre ligo, chama o presidente Milton Dantos para a gente conversar, né? Vocês sabem disso, mas a agenda de Milton, um dia eu ainda trago o Milton Dantos para conversar comigo. Mas você vai trazer, sim. Deixa eu, eu te prometo. Deixa eu voltar do caminho das Índias. Isso, isso. Eu te prometo que quando ele voltar do caminho das Índias, antes de começar a Copa do Neste Sobvio, ele virá aqui, porque eu vou trazer ele. Ótimo, sensacional. Eu estou aqui me comprometendo diante das câmeras, que vou trazer sim, que vou conversar com ele para que ele vir. Que é importante. Esse espaço é um espaço democrático. E hoje, graças a Deus, Lília, a comunicação, ela durou bastante. Sim. Porque antigamente você tinha a criatividade, você tinha o talento, mas não tinha o espaço. Você tinha dois canais de televisão aqui em Aracaju e pronto, acabou. Hoje você tem as opções. Sim, claro. Tem o ataque, tem outros canais e outros, quer dizer, isso são opções. Claro que a rede de TV, ela tem um poder muito grande, mas esse espaço também tem um poder. E é por essa liberdade que você está lutando. Com certeza. Parabéns pelo que você faz no ataque. Parabéns, posso aqui falar ao Robério, que faz esse trabalho maravilhoso juntamente com você. Parabéns às outras pessoas que fazem parte disso aqui, porque é importante demais. Gente, isso aqui é o futuro da TV brasileira e mundial. É isso aqui que você está vendo. Via internet é o futuro. Então, assim, eu quero aqui abraçar você e todos os outros que têm esses canais alternativos, que é muito importante para a mídia brasileira e especialmente a mídia sergipana. Ô, Reginaldo, depois disso, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? Não vou agradecer realmente. Brigadão mesmo. Eu acho que, assim, você já me conhece há um tempo do trabalho que a gente faz realmente. As nossas críticas são realmente para elevar o futebol, porque eu acredito no futebol sergipano. Eu não estou fazendo aqui, ah, porque eu acho bonitinho, ah, porque é modinha a mulher falar de futebol, não. Porque eu realmente, eu acredito no futebol, eu gosto do futebol. E, assim, eu tenho esperança que o nosso futebol realmente melhore e vai ser cobrando da federação também. Como eu cobro dos dirigentes dos clubes, como eu procuro, como eu corro atrás, como eu chamo, como eu quero realmente que as pessoas saibam o que estão, tipo, e o que está realmente acontecendo. Porque não adianta você fazer um futebol e mascarar esse futebol. Não dá. Os resultados estão aí, né? Então, a gente quer deixar realmente... Quem nos segue, que é uma galera massa que segue, que manda trilhões de perguntas aqui, agradecer em especial essa galera que nos acompanha, sempre muito bem informado do que está acontecendo. Agradeço demais sua participação. Acho que foi muito esclarecedor a gente falar sobre a Série A2, que tem tanta polêmica por aí. A gente falar sobre o futuro do Campeonato Sergipano, o próximo ano, a Copa Nordeste Sub-20. Esperando o Milton Dantas aqui também, Reginaldo, quero vocês dois aqui. Então, agradeço demais. Agradecer quem participou aqui hoje com a gente. O Carlos mandou trilhões de perguntas, depois eu mando para você, porque aí não dava para ler tudo, viu, Carlos? Certo. Eu agradeço demais. As palavras, espero, ter esclarecido. Com certeza. Para o Carlos Santos, internauta, e os demais que nos viram. E essas outras pessoas que não conseguiram formular as perguntas, porque são muitas, né? Mas dizer assim, que a federação está à disposição. Que essa assessoria, esse assessor que aqui está, está sempre à disposição. Se você disser, era segunda-feira, eu sei de novo aqui, eu estaria aqui. Porque acho que os espaços cedidos à federação, eles têm que ser bem aproveitados. Para isso, eu aceitei ser assessor de comunicação. Então, espero ter esclarecido a você, internauta, você que está me vendo nesse momento. E que, se for preciso, em outro dia, em outro momento, eu estarei novamente aqui para interagir com a Lilia, para interagir com você, que nos vê nesse momento. Então, é um prazer muito grande, agradeço o convite. E digo que estarei sempre à disposição sua e da equipe de produção do Ataque. Ah, então, a casa é sua, as portas estão abertas, vamos continuar atacando realmente por aqui, né, Reginaldo? E a gente vai finalizando por aqui, agradecendo a todo mundo que participou. Agradecendo a Itabaiana, ganhei uma camisa do Itabaiana. Que beleza! Achei linda, então, um beijo enorme a toda a galera lá da loja do Tremendão, que nos recebeu muito bem, nos acolheu muito bem lá. Então, foi bom demais participar desse lançamento aí do Itabaiana. Lembrando, quarta-feira tem lá a Ilson Melo aqui com a gente, a gente vai falar, alô, torcedor do Sergipe, cola com a gente, que a gente vai saber como é que está o Sergipe, né? Todo mundo quer saber, Reginaldo, que é uma preocupação que a gente já falou aqui. Enfim, então, um beijo enorme para todo mundo, uma ótima noite para vocês. Continue conectado com a gente, acompanhando a gente antes de ir embora. Tem sorteio lá na nossa página no Ataque, viu, Reginaldo? Sorteio dessa camisa linda do Itabaiana, então, a galera segue lá o Instagram, que tem sorteio. Quinta-feira a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Então, não perca tempo, depois não fale, ah, Lilia, você não me avisou. Ah, Lilia, tinha sorteio, como era que era para fazer? Corre lá no Instagram, não perca tempo. Quinta-feira eu vou sortear, não tem conversa mais não. Depois de quinta já era, você vai ter que comprar sua camisa. Então, ó, beijo enorme para todo mundo. Vamos na fé e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.